A rigor só faz jus ao tratamento de doutor, aquele que cumpre todos os requisitos para isso, não basta ter feito os créditos, cursado todas as disciplinas, mas também ter produzido uma tese, defendido diante de uma banca examinadora, em geral de cinco membros, e então ter obtido o título de doutor em alguma coisa. No meu caso, doutor em literatura brasileira pela USP. Mas pegou outra lei, a de chamar muita gente de doutor, e os costumes são os melhores intérpretes da lei. Então foi essa que pegou. Os professores doutores não fazem questão desse tratamento de doutor, mas aqueles que não têm esse título, Há, entre eles, muitos que insistem em ser chamados de doutor, e em alguns casos isto foi parar na justiça, para que um juiz que também não é doutor decidisse se aquele que também não é doutor podia exigir de um porteiro de edifício que o chamasse de doutor. Dom Pedro I, reza a lenda, deu o título de doutor a quem fosse professor da primeira faculdade de direito que ele criou, que estivessem também ensinando e exercendo a profissão do seu ofício, isto é, advogado, algum ramo do direito. Mas é ainda mais antiga esta denominação. Doutor é aquele que sabe ensinar um ofício de alta qualificação, e o título surgiu com as primeiras universidades. Muito obrigado e até de repente.